Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ainda que confinados às nossas casas, aos lares, hospitais, prisões ou lugares de acolhimento ou de trabalho, proclamamos a certeza mais bela da nossa fé. Cristo ressuscitou, venceu a morte, está vivo e caminha connosco. Por isso, que a vida de cada um de nós, no meio das dificuldades e dramas por que todos estamos a passar, não se deixe cair no pessimismo dos derrotados, mas se anime na esperança dos libertos e salvos pela cruz gloriosa de Cristo. Rezemos hoje o Rosário, meditando os mistérios gloriosos com Maria, Mãe de Cristo ressuscitado e Nossa Mãe. Com ela, sabemos de verdade que o Senhor ressuscitou e pedimos ao Rei Vitorioso que tenha piedade de nós e nos salve. No primeiro mistério, meditamos na ressurreição do Senhor. Porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Confiemos a Nossa Senhora o nosso desejo de viver em Deus, na luz do ressuscitado. E como os santos pastorinhos, deixemos-nos envolver por essa luz que nos revela quem somos e nos faz redescobrir e amar o dom que recebemos no batismo, de modo a como eles nos sabermos oferecer a Deus em todas as circunstâncias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Glória ao Pai, e ao Filho, 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 e ao Filho. Segredo da vida e da esperança, Ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. No segundo mistério, meditemos na ascensão de Jesus ao céu. Depois, levou-os até junto de Betânia, E, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles, E levava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, Voltaram para Jerusalém com grande alegria. Peçamos a Nossa Senhora a graça de um coração humilde e confiante, Sempre aberto à esperança que nos anima a não desistir diante das dificuldades. Porque nós renascemos para uma esperança viva, Pela ressurreição de Jesus Cristo diante dos mortos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Por nos livrarmos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, às almas de Deus, para o céu, principalmente as que mais precisarem. Os que choravam cessarão o pranto, brilhará novo sol nos corações. Pode o homem cantar o seu triunfo, ressuscitou, o Senhor Jesus. Ressuscitou, 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 aleluia. No terceiro mistério, meditemos na vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Este lugar da Cova da Iria, em que nos encontramos, tem sido e continua a ser para a Igreja, para o mundo e para cada um de nós, um verdadeiro lugar de Pentecostes. O dom do Espírito Santo é o primeiro dom do Senhor ressuscitado à sua Igreja, que na manhã de Páscoa se lhe dirige, dando-lhes a paz e convidando-a a receber o dom do Espírito Santo. Aqui, reunidos com Maria, acolhemos o mesmo Espírito e pedimos à Mãe do Céu que nos permita falar sempre as novas línguas do amor, da comunhão e da fraternidade, de modo a manifestarmos a todos a vida de Cristo ressuscitado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Bendita sois vós, e ao Filho, e ao Filho, e ao Filho, e ao Filho. de alegria erguendo ao alto os frutos da colheita ressuscitou o Senhor Jesus ressuscitou 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 aleluia ressuscitou 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 aleluia ressuscitou ressuscitou de Maria ao céu. Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto, não às coisas da terra. Maria, elevada ao céu, continua a acompanhar o caminho da Igreja que Jesus lhe confiou e acompanha-nos nesta hora. Maria, acompanha a Igreja, confinada às suas casas. Acompanha pastores e fiéis, desejosos de se reencontrarem na mesma Assembleia, no mesmo louvor e na mesma Eucaristia. Peçamos à Nossa Senhora, por toda a Igreja, para que pastores e fiéis, unidos no amor da Santíssima Trindade e firmados na fé inabalável de Pedro, em comunhão com o Pedro de hoje, o Papa Francisco, que rechamos na unidade que Jesus pediu ao Pai, que todos sejam um para que o mundo acredite. E nestes dias de confinamento, rezem-nos uns pelos outros e defiquemos-nos uns aos outros na comunhão da mesma fé, da mesma oração, que serão hoje o testemunho vivo de Cristo ressuscitado em nós e por nós no mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, às almas todas para o Céu, possivelmente as que mais precisem. Já ninguém viverá sem luz da fé. Já ninguém morrerá sem esperança. O que crê em Jesus, venceu a morte, ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, 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 alleluia. No quinto mistério, meditemos na coroação de Maria no Céu, como Rainha do Céu e da Terra. Depois, apareceu no Céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Ao contemplarmos Maria como Rainha, entreguemos ao seu cuidado materno a realidade do mundo em que vivemos, no meio desta tremenda pandemia. Confiemos-lhe as nossas famílias, as grandes causas da vida e da saúde, da paz entre as nações. Confiemos-lhe os doentes e todos os que generosamente se entregam para aliviar o sofrimento e curar. Por todos os que mais sofrem, ou experimentam a solidão e a angústia. pelas famílias confinadas às suas casas e pelo bom ambiente nas mesmas, que a graça da Páscoa que estamos a viver nos ajude a levantar o ânimo na certeza que o Senhor ressuscitado jamais nos faltará. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, porrai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, porrai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, porrai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rai por nós, recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rai as almas de Deus para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pelo Santo Padre Francisco e por suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sur, a esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós expiramos-me indo chorando neste vale de lágrimas. É, pois, advogado a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois destes termos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E uma vez mais, recorramos a Maria, confiando-lhe todo o mundo nesta hora presente da nossa história. Abraços com esta pandemia, pedindo à Mãe de Jesus ressuscitado que venha em nosso auxílio, interceda por nós e nos alcance do coração de Deus a graça da cura. Amém. 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 Aleluia, ressurrexin sicutixit, Aleluia, ora pronomis Deum, Aleluia. Um bom fim de tarde para todos e que este dia de alegria que o Senhor nos fez na sua Páscoa habite os nossos corações e nos anima. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo, Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanha, Aleluia, Aleluia. E dêem paz e o Senhor vos acompanha, Aleluia, Aleluia. Diz-se que a pureza agrada a Jesus. Diz-se que a luxúria ao fogo conduz. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Portanto, Amém. Ave, ave, ave Maria.